Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander Free, Visa, é! O Santander trocou a plataforma de cartões, agora são Visa. Todos os cartões com a bandeira Visa, com exceção dos cartões, no caso, Play, o Mundo e o Santander Advantage. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. Gente, como falei para vocês no vídeo, na live, o Santander fechou uma parceria com a Visa. Agora a Visa é a bandeira principal do Santander e começa então a emissão dos cartões sempre com bandeira Visa. O Free continua tendo a Mastercard e Visa. A Mastercard é a segunda bandeira agora do Santander, sendo a primeira bandeira os cartões emitidos Visa. O Santander Free começa então a ser emitido pela bandeira Visa. Este novo formato do Santander Free você recebe na sua residência. Legal, né? Bonitão, ficou chique agora o Free, né? Vamos saber então os benefícios do Santander Free Visa Gold. O cartão é a bandeira Visa, variante Gold, internacional, sem anuidade, desde que você gaste R$100 por mês ou mais. Você gastando, fechando a fatura, então preste bem atenção. Se você fechar a fatura em R$100 ou mais, você fica livre da anuidade do cartão. Leandro, se eu gastar R$1.200 e dividir em 12 parcelas de R$100, você fica livre da anuidade porque a fatura fechou em R$100. Tá certo? O cartão vem com a tecnologia Contactless por aproximação, então é um cartão com a nova versão da Visa também. Com este cartão você tem desconto 50% no cinema Cinépolis Santander e também junto ao Teatro Santander. Com este cartão você tem a participação do Vai de Visa, não paga nada pra isso. Se você não tem conta no Santander, este cartão exige uma renda de R$1.045. Se você já tiver conta no Santander, a renda exigida é de R$500. Você pode solicitar até 5 cartões adicionais do Santander Free e esses 5 cartões mais o seu são 6 cartões. Todos se gastarem aí R$100 no total, fechou a fatura em R$100, você fica livre da anuidade. Exemplo, eu dei 5 cartões para os meus familiares. Cada um gastou R$10 no cartão. Deu R$50, certo? E eu tenho meu cartão, gastei mais R$50, deu total de R$100. Fechou a fatura em R$100, todos ficam livres da anuidade. Agora, preste atenção. Se no mês você não fechou a fatura no valor de R$100, todos vão pagar a anuidade também. O adicional com 50%. Fique bem ligado nisso. O ideal é que você gaste R$100 por mês para ficar livre da anuidade. Anuidade é salgada caso você não atinja a meta de R$100 por mês. 12 parcelas de R$31,17 para o titular. E o adicional, 12 parcelas de R$15,58 caso não atinja o total de R$100 por mês, conforme eu expliquei. Um dos melhores benefícios da Visa é o Visa Proteção de Preço. Visa Proteção de Compra. Visa Garantia Estendida. Seguro Visa Internacional e outros benefícios da Visa com a bandeira Visa Gold Internacional. Os melhores benefícios estão, então, dentro da bandeira e não com o banco, tá? Este cartão não tem programa de pontos, ou seja, você vai gastar, vai gastar e não vai acumular milhas nem pontos junto ao programa Esfera. Ele apenas te traz os benefícios, conforme eu falei para vocês, em cinema, teatros e benefícios da bandeira Visa. Leandro, vale a pena este cartão? Conforme eu falo aqui na live e eu explico para vocês, ele é um cartão considerado pela bandeira Visa muito bom. Eu posso ter os dois cartões, o Visa e o Master? Pode. O cliente de Santander pode ter a bandeira Visa e Master, nenhum problema. Posso ter um Free Gold, um Master Free Gold, sem nenhum problema, tá? Desde que passe pela análise de crédito e você seja contemplado aos dois cartões. Mas ter esse cartão é bom? É bom caso não tenha um outro cartão, é o seu primeiro cartão, para começar vale a pena, tá? Agora, o ideal é que você dê um upgrade a um cartão de pontuação, que te dá mais benefício, tá? Caso vocês queiram abrir e solicitar esse cartão, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo para vocês, junto à empresa Florgon, onde você pode fazer o cadastro e, se for aprovado, recebe o cartão na sua casa, tá bom? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Volta Becker, um grande abraço. Milon Moraes, um grande abraço. Marcelo Corintiano de Santos, São Paulo, Oliveira, um grande abraço. Shirley de Araújo Pereira da Silva, um grande abraço. Douglas Bernardino, novo membro do canal, seja bem-vindo. Francis Davi, 08, um grande abraço para você também. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e fiquem com Deus.